Como era o nosso café a bordo do Navigator? Dois tipos de bacon Salsa e chino e vizinha Fim de beleza Omeletes Feijãozinho Croissantas Batatas Fritos Fritos Aqui eu uso os griches Leites E os sucridos Sucridos e granola Então é isso pessoal, estamos estudando aqui do Navigator Estamos em Tinecarecchia Em Roma e Itália No fundo podemos ver outros cruzeiros para cá Então é isso E nas laterais Nós temos o suco de laranja, outros sucos e o café com leite Aqui os molhos, cachorro com amérs Então é isso, café da manhã Aqui a bordo do Navigator off do sítio Nós temos frutas Frutas e saladas Aqui os mel, geleias E o presunto E o presunto E o pé É isso E por aqui Nós temos o mar Mediterrâneo Até a próxima Tchau